Eu sou o Rodrigo Neves, tenho 25 anos e atualmente trabalho como Consultant na área de Data Analytics and Artificial Intelligence, desde 2018. Começamos com uma reunião de manhã, fazendo um ponto de situação do que é que se passa nos projetos da equipa, como é que estão a decorrer os projetos e durante o dia, depende um bocadinho do que é que estou alocado, mas passa sempre por desenvolver, trabalhar ETL, extrair dados, transformar, carregar em ferramentas de BI e depois trabalhar a parte de reporting, de forma a dar aos clientes melhores soluções para o seu negócio. A parte de reporting, eu gosto mais de construir relatórios, gráficos dinâmicos, tudo o que seja relatórios dinâmicos, para dar essa ferramenta aos clientes de tomarem decisões e poderem tomar melhores decisões com o que nós lhes damos, com os dados que damos, com tudo que nós desenvolvemos para lhes proporcionar isso, melhores decisões, reduzir custos, otimizar lucros. Os melhores desafios é assim, a tecnologia está sempre a evoluir, está sempre tudo a evoluir, temos sempre novas soluções, novas fontes de dados, novas ferramentas para trabalhar. Essa adaptação é sempre um bocadinho difícil, os primeiros tempos, mas acabas sempre por correr bem e por chegarmos a Bom Porto. O ambiente, o espírito que temos aqui, foi a minha primeira experiência e nunca tive noutra empresa e tendo aqui há quatro anos acho que tive um bocadinho isso, o ambiente que temos aqui, a forma como conseguimos conciliar a nossa vida pessoal com profissional, acho que essa é a grande vantagem desta empresa.